Então o ponto que se está fazendo agora na discussão é Para que se consiga uma transmissão adequada Através de um canal que é limitado em banda de frequência Ou seja, ele deixa passar componentes de frequência só em uma faixa limitada, especificada É preciso então fazer a formatação, o shaping do espectro do sinal a ser transmitido Então a gente vai falar agora basicamente de shaping desse espectro do sinal E como todo canal na prática vai ter essa banda limitada, isso acaba sendo essencial A gente precisa entender qual é a banda do canal e qual é a frequência de centro dessa banda No caso de um canal de banda base, esse FC é zero, como a gente discutiu Mas ele pode ter valores altos, pode ser no caso por exemplo de telefonia de quarta geração Ele pode ser de 2 GHz acima de 30 GHz quando se fala em quinta geração De telefonia celular que está sendo projetada Então é importante saber fazer o controle do espectro do sinal E basicamente duas coisas então são necessárias Um, restringir que o sinal tenha uma dada largura de banda Então o sinal transmitido precisa ter uma largura de banda controlada pelo projetista E esse sinal também precisa estar localizado, centralizado na dada frequência central Que aqui a gente está denotando como FC Para isso, na hora que você está usando um software como o MATLAB que teve Que você está trabalhando em tempo discreto É preciso sair daquelas simulações simplistas baseadas em símbolos E fazer as simulações baseadas em amostras Porque essas primeiras, as baseadas em símbolos Não permitem fazer o shaping do espectro Por quê? Bem, esse fato vem do raciocínio de que Se o sinal é composto simplesmente por símbolos E se esses símbolos são independentes estatisticamente Ou seja, um 4PAM, o menos 3, menos 1 e 3 Eles são transmitidos com um sendo independentes estatisticamente dos outros Dos símbolos anteriores Então eles têm uma autocorrelação Um sinal de autocorrelação Que é um impulso E a PSD sendo transformada em Fourier da autocorrelação Ela é branca Então esse é um fato mais avançado Estudado tipicamente quando se lida com processos estocásticos Mas, na prática, quando se está fazendo uma simulação Usando um vetor S Como anteriormente Simplesmente composto de símbolos Estatisticamente independente Quando se calcula a PSD dele Se tem esse tipo de situação Que está aqui representada em azul E na teoria seria essa linha vermelha Indicando que qualquer frequência Que é a que a abscissa está em frequência Tem a mesma distribuição de potência Então esse é o que se chama de espectro flat Plano Ou também ele é chamado de espectro branco Já que ele lembra a luz branca que é composta por todas as frequências Então quando se está lidando com símbolos apenas Os sinais são formados por símbolos Se você seguir esse tipo de raciocínio teórico aqui Você identifica que as PSDs vão ser planas Você não tem controle Em como é que eu vou conformar uma PSD Se os símbolos são estatisticamente independentes E agora então adiante a gente vai sair Nós vamos driblar essa restrição Usando então o que a gente chama de simulações baseadas em amostras E agora então o que a gente chama de simulações baseadas em amostras E agora então o que a gente chama de simulações baseadas em amostras E agora então o que a gente chama de simulações baseadas em amostras E agora então o que a gente chama de simulações baseadas em amostras E agora então o que a gente chama de simulações baseadas em amostras